Oi pessoal, os elefantes são animais que fazem parte da ordem de mamíferos que engloba os elefantes e os extintos mamutes. Esses animais se destacam por serem mamíferos terrestres de grande porte, herbívoros e que apresentam grandes tombras e presas. Existem três espécies de elefante, o elefante asiático da savana, o elefante africano de floresta e o elefante asiático. Com essas características gerais do elefante. O elefante são animais mamíferos que possuem uma longa tromba muscular e um enorme par de presas. A tromba desses animais os ajuda a cheirar, respirar, capturar objetos e levar alimentos de água até a boca. As presas são usadas para marcar árvores, se defender durante lutas e levantar objetos pesados. Esses indivíduos possuem grande força, com um esqueleto adaptado para suportar seu peso e para auxiliar os músculos na realização de movimentos que exigem esforço, como arrancar ou empurrar árvores. São animais que apresentam grupos sociais complexos, liderados por fêmeas. Os elefantes são capazes de se comunicar por meio de sons produzidos vocalmente e também por batidas no chão. São animais inteligentes e possuem grandes cérebros. Os elefantes, de maneira geral, são animais lentos. O ritmo normal de um elefante africano de savana, por exemplo, é de 6 km por hora. Entretanto, ele pode atingir velocidade de até 24 km por hora enquanto correm. Elefantes são herbívoros, que se alimentam de uma grande variedade de espécies vegetais, consumindo desde herbáceas até casca de árvores, incluindo raízes e frutos. A disponibilidade de alimento está diretamente relacionada à distribuição espacial desses animais. elefantes podem comer mais de 100 kg de alimentos por dia. Isso faz com que sejam capazes de destruir lavuras inteiras em um espaço curto de tempo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal e tchau!